A Influência do Medo nos Jogos e Filmes Olá, seja bem-vindo ao canal e Produções. Neste vídeo vou explicar como o medo da indústria do entretenimento funciona para você ter medo ao consumir. Por favor, deixe o seu gostei para ajudar na divulgação do vídeo. A Influência do Medo vem desde a infância, onde aprendemos o certo, o errado e o perigo, causando o início de sentimento de limites morais e psicológicos para a nossa própria sobrevivência, que carregamos ao passar dos anos conosco de forma evolutiva. Ao se deparar com um filme de terror que é somente assistir, você assiste cenas e tudo aquilo que você aprendeu na infância, vem na mente que é o certo ou o errado, ativando um instinto de sobrevivência. Se aquela cena foi algo que ultrapassou os limites do errado, gera um trauma e um novo medo. O medo pode se agravar, gerando uma fobia, dependendo do impacto emocional. Um exemplo é essas imagens do vídeo. Um ambiente com efeito escuro e vermelho causa um certo medo, pois remete a algo perigoso e junto disso está o personagem lutando pela sua vida contra um parasita gigante. Só de assistir pode gerar um medo. Imagine você jogando. Jogando, você praticamente está vivendo a vida do personagem, ativando o medo como se fosse na vida real. A diferença é que você pode parar de jogar o jogo e sair da situação, mas o medo ainda ficará influente em seu cérebro no subconsciente. Dependendo do medo, você pode enfrentá-lo e superá-lo como em um jogo de terror, onde você fica estressado ou com raiva e, consequentemente, o medo passa. Mas, em um filme de terror, é você lembrar que aquilo não existe, mas você não tem controle da situação. A influência do medo com filmes e jogos é muito além do que estamos ao vivo. O medo fica escondido no subconsciente até você vencê-lo. Quando o medo é derrotado, temos desejo de assistir ou jogar novamente ou dar continuidade às continuações daquela saga consumida, gerando uma área altamente lucrativa, pois o medo gera curiosidade de como consumir mais ou como não consumir mais. Você tem uma opinião? Faça o seu comentário. Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e muito obrigado por assistir.